...palhada para Nego Cosme, e ele representa muito a pesquisa sobre a música negra e as nações, os tambores, tudo que remete à cultura afro-brasileira. Esse homem é muito importante, ele fala muito, essa música fala dos balaios. Ouvi o grito da rebeldia, que atravessou os séculos e as léguas, impregnando-me do ardor revolucionário dos negros palmarinhos. Ouvi o clamor da gloriosa raça negra, que com o tronco cravejado de apanhar, pegou em armas, cerrou os punhos, levantou os braços e disse, Ogum, nos guia a guerra. Foram torrentes de homens, cor de bronze, olhos rasgados, narinas largas, lábios umedecidos e grossos, que atravessaram todas as matas, todos os sertões, todas as florestas, seguindo seu chefe, zumbi dos palmares, grande rei, herói, líder, mártir, zumbi dos palmares. Muitos anos depois da morte, desse herói negro, que não morreu, ele tá vivo, forte, na memória da gente. Negros unidos, com empolgação, cantam a sua exaltação, subúrbios, nas favelas, contra a escravidão. Nos subúrbios e nas favelas, contra a escravidão. Ah, oh, guniê. Ah, 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 oh, guniê. Oh, o é o tatá, que má além ver. Oh, o, 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 oom. Lê, lê, pá, ora, ê, ô, gul, pá, coru, pá Lê, lê, pá, ora, ê, ô, gul, pá, coru, pá Lê, lê, pá, ora, ê, ô, gul, pá, coru, pá Lê, lê, pá, ora, ê, ô, gul, pá, coru, pá Aê, avança, ô bue, 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 aê, avança, ô bue. O que é isso?